Pode ter certeza, hein? Espero voltar aqui mais vezes Porém, minha prefeita, Vanessa Senna, vice-quico HR Produções, Matheus Duarte vai doidar agora Vai, um, dois, um, dois, três e... Passei de nave, ela me viu Na rua da água, tocando fuzinho Me mamou num beco, um pouco distante Desatisfaz, tô na onda do cante Passei de nave, ela me viu Na rua da água, ilumina, ilumina, ilumina Tô no beco, um pouco distante Desatisfaz, que eu tô de olho no lance Tipo, homem, onde? Se controla, a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla, a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Você controla, a vida vem por cima e na xereca Toma, toma Você controla, a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma É lá me viu Na rua da água, tocando fuzinho Me mamou num beco, um pouco distante Desatisfaz, que eu tô de olho no lance É lá me viu Na rua da água, tocando fuzinho Me mamou num beco, um pouco distante Desatisfaz, que eu tô de olho no lance Tipo, ó, ó, ó Ou se controla, a vida vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Ou se controla, a vida vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Obrigado, vim cima de lençóis Um beijo do Matheus Duarte de verdade Obrigado, minha prefeitura de lençóis Minha prefeita Vanessa Sena Meu vice Kiko Um beijo que vocês têm pro final de noite maravilhoso Valeu, 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 valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gravando tudo, Matheusinho Vamos botar repertório novo Vai, meu filho, joga aí A gente melhorou, Romário Botamo no piseiro Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a minha cama Aqui agora é só balada Só viva e revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Foi se passada Saiu com suas amigas Se deixando na xiga Toda gostosa E quando bebe Fica louca Quer beijar na boca É do papai que você vai se dar Ai, sempre tem que Tem gente que se tá louco Meio pra mim Faz de mim A gente joia que não pode Se eu sou um sujeito Mas eu realmente tenho que eu não posso Repertório atualizado Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a minha cama Aqui agora é só balada Só viva e revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Foi se passada Saiu com suas amigas Me deixando na xiga Toda gostosa Consegui até me bloquear Mas o Matheus Ele não para de ligar E quando bebe Fica louca Quer beijar na boca É do tec Que ela vai sentar Ai, sempre tem que Finge que você tava louco Meio pra mim Faz de mim A gente joia que não conta Desse nosso sujeito Mas é porque eu já tenho Que eu não posso Meio pra beijar teu boca Ai, sempre tem que Finge que você tava louco Meio pra mim Faz de mim A gente joia que não conta Desse nosso sujeito Mas é porque eu já tenho Que eu não posso Meio pra beijar teu boca Swing não Tive que olhar a letra aqui É muita música pra aprender Eu vou até me gravar agora O swing miserável Respeite o Havana CR no beat O menino de vó vai deixar vovô Vai CR, chama No seu comando, meu filho O menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Olha na casa de vovó, só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, olha, vamos beber dobrado Vovó já se preocupa com a farra de netinho Olha na casa de vovó, só tem me desmantelado Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Fica pra tratar com a farra de netinho Vou perguntando, cacacada, eu vou te amar O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai, vai deixar vovó Olha o menino de vovó, deixa vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar CR no BD Suína Olha na casa de vovó, só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, ele vai beber dobrado Vovó já se preocupa com a farra de netinho Se perguntando, cacacada, eu vou te amar Olha na casa de vovó, só nasceu desmantelado Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó já se preocupa com a farra de netinho Se perguntando, a galera da esse vovó é assim O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Olha o menino de vovó vai deixar vovó Olha o menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Uma tenta ter saído boa, não é possível Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei CR no BD Tô 5 da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo E o Unipun ideia já foi o terceiro Já tá tudo rotando Tô procurando área pra ligar pra ela Vê se eu sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas só tem de nela Joga na pressão e chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Lá menor Dá um lá menor, lá menor aí Só no pianinho, só no pianinho Passa no som lá Quando ela chega no bairro Que me ensina em verdade Ela é feito um pane quente Escapa na capa da sete poderosa O maravilhosa Quando ela passa e incomoda Onde passa e incomoda E nada ela fez e mequina Só bebe tequila e chana na praça Essa vida é chapa quente Onde o experiente Ela ensina e rouba a cena E no Camaro ela estenda Camaro ela estenda E tá no Teixe Sem Pode chamar que ela vem Onde tá fazendo Zum, zum, zum Tá no giro de meiom E ela gosta E só que tá Ela soada na moda Só gosta de rada Tem Armani Black Ouro 18 pilates O performance one two Eu entro em cena E rouba a cena E seu Camaro ela estenda Camaro ela estenda Swing não Além Você que vai fazer a próxima Você vai fazer a próxima Se liga Se liga Se liga Nós vamos mandar o swing agora Nós vamos mandar o swing agora Faz só uma préviazinha Uma préviazinha pra gente aí Só uma prévia Só uma prévia Um, dois, três e vai É pra balançar Olha, eu não sou de baixar Da cabeça pra ninguém Olha, eu não sou de baixar Da cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar Da cabeça pra ninguém Se liga 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 1, 2, 3, pediu pra Paraparo Na minha contagem, CR, viu? Parra o solinho, ó Vai, Cê! 1 1 1 Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar Quando eu disse que eu ia fazer Um pagode pra você mexer Um pagodão pra você swingar Um pagodão pra você Quando eu disse que eu ia fazer Um pagode pra você mexer O CR vai passar Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar Depois da violeira de a paz Depois da violeira de a paz Acaxe, 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 acaxe Por a CR! Acaxe, acaxe, vai! Acaxe, 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 acaxe Swing não! Vai, cuidado! Parou! Pediu pra parar Esse é o show do Mateuzinho Pega esse swing, ó Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potanca que me deixa Eu tive um amor Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando o gostoso Botava fogo, ganhou o gostoso E sentava, galopava, rebolando o gostoso Eu tive um amor Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando o gostoso Botava fogo na cama, gemido no omitinho Sentava galopava, rebolando gostoso Botava fogo na cama, gemido no omitinho Salta o salinho do pitbull, do pitbull Pra cima, pra cima, pra cima Vou mandar um refrão Vou pedir o pitbull pra comandar um refrão Vou pedir o pitbull pra No atalto isso, não manda o pitbull pra ir Pus cabelo dela! Vai pitbull irraivar! Vai pitbull irraivar! Vai pitbull irraivar! Vai, Pitbull, raiva-se Mão da braça, Pitbull, eu malato, eu malato Vai, Pitbull, raiva-se Pitbull, raiva-se Vira, 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 vira E gosto quando é lado, que eu to pari e me tirado Tá com a manhã, me fica toda a soquinha Gosto quando é lado, que eu to pari e me ensina Com louça na mão, me fica toda a soquinha Vai, Pitbull, raiva-se Vou botar tudão Vai, Pitbull, raiva-se Eu adoro quando ela mete o lume Eu adoro quando ela mete o lume O Pitbull te mete, o Pitbull te mete O Pitbull, o Pitiu O Pitbull, o Pitbull te mete O Pitbull, o Pitbull te mete O Pitbull, o Pitbull Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Na noite só quero beijinho Na maioria só quero Te pego com muito prazer Na insanidade você quer e eu quero Tu sabe o que bateu Tu sabe o que eu posso Meu Deus é tu Tu sabe o que eu caio Meu Deus é tu Tu sabe o que eu roubar Você fica toda sonhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 O Solinho, forra o Solinho por favor Eu gosto do Solinho, eu tomo um com o Solinho Cadê o uísque, Ruma? Prega ali por favor, pra dar pra galera Quem tá tomando um aí? Vou pegar o copo, traga pra cá Só no Solinho, Romário, vai Quem tá tomando isso aqui, rapaz? Rapaz, cês tão fracos Ah, tá na pior ali, ó E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso Conhecerá o que mais são Vou te prender É pra mim? Calma aí, ó O erro não tá em você Botou mel, foi? Tá doce? Vou sair daqui, beijo O parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Eu não resisti É boa, né? O parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Minha pia Fora, Alex Tec Iluminando Matheus Duarte Tem que respeitar, meu filho Atualizando tudo Vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não vou suportar ver você partir Vou te joelho, pico aos seus pés Mas não vou, amor, te peço O nome dele é CR do Beat K10 Produções Chama, 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 chama Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão De sais as balas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Joga no swing Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão De sais as balas Me abraça forte E diz que não vai mais Joga no swing Chora a viola Ao pegar esse avião E deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E eu queria só te dizer Eu amo você Eu amo E eu amo você Eu amo Eu amo Chora a viola Agora vai Eu amo você Eu amo E eu pensei até chorava Tô com saudade de você Mas se ela só Certo Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você E eu amo você Eu amo Pra quem tá tomando uma Na minha contagem CR, marca o tempo, vai 1, 2, 3 Não sei o que é que eu faço sem Calma meu filho Eu me estou só assim Vou até dançar agarrado com o leite aqui Eu sinto muito a sua falta E muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te E como você pode me dar O seu amor Ciúmes que me fez Meu coração está em pedaços Está em pedaços E volta, amor Eu não mereço Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Vivalde, amor Swing Eu sinto A falta dos seus beijos De dentro do meu coração De dentro do Eu tive um amor Amor tão bonito Eles que matam Com sabor de saudade Depois dessa que eu chamo, meu Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta doce Foi bonito Hoje estou sozinho Lito de amor Mas hoje estou Teu sou Tanta doce